Não, nesse ritmo nosso não, porque bebe muito, é muito, muito, Deus, não tem organismo que aguenta uma gandaia dessa, tem, não tem, pelo amor de Deus, nós somos fortes até demais que ainda não ficamos doentes, não tem santo no céu e na terra que vai chegar até oitão. Ou nós se enquadra, ou vamos começar a tirar o pé e se cuidar, ou nós vamos que nem nossos amigos, vamos tudo novo, não, nesse ritmo nosso não, porque bebe muito, é muito, muito, Deus, não tem organismo que aguenta uma gandaia dessa, tem, não tem, pelo amor de Deus, Nós somos fortes até demais que ainda não ficamos doentes, não tem santo no céu e na terra que vai chegar até oitão.